Às vezes é preciso coragem para reconstruir, renovar, fazer do cinza colorido, do escuro luz, do abandonado maravilha. A Perimetral deu espaço ao maior projeto de reforma urbana do país. Um novo ponto turístico para cariocas e visitantes do mundo todo, equivalente a 700 maracanãs. Um porto maravilha para se andar de bike, para curtir a vibe, para levar o crush. Tem família caminhando pela Orla Conde. Crianças e adolescentes fascinados pelo Museu da Manhã. Tem gente impressionada com o Museu de Arte do Rio. Pessoas chegando mais cedo em casa pelos novos túneis e vias. E alguns outros que apenas observam o VLT passar. Uma coisa é certa. A cidade maravilhosa merecia um porto maravilha. E o Carioca merecia esse orgulho. Ainda não conhece esse novo ponto turístico carioca? Tá perdendo tempo. Vem, a gente te espera!